E esse mês a gente está lembrando a importância do diagnóstico precoce e do tratamento do câncer de mama. A Secretaria Estadual de Saúde já contabiliza quase 200 casos de câncer de mama só no ano de 2022. Há um ano, Valdênice foi diagnosticada com câncer de mama. Nesse período, apesar da surpresa do diagnóstico, com o apoio da família, ela passou pelo tratamento, fez a cirurgia e conta que hoje já leva uma vida normal. Depois da quimioterapia, eu tive um descanso, aí depois eu fui fazer a cirurgia. E depois da cirurgia, eu fui fazer a radioterapia. Hoje estou aqui, estou bem, graças a Deus. Faço todas as minhas atividades, faço tudo normal. E também hoje eu já trabalho, já estou trabalhando também. E faço a vida normal que a gente segue. Então não é fácil no início, assim, a gente tem aquele baque, mas depois a gente vai aprendendo. Com o apoio da família, com o apoio dos amigos e, acima de tudo, com a nossa fé. Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, o Estado registrou 187 casos de câncer de mama somente neste ano de 2022. A estimativa é que no Estado sejam registrados quase 600 casos. Para reforçar o diagnóstico precoce, todos os anos é realizada a campanha do Outubro Rosa, que chama a atenção de mulheres de todas as idades para a importância do autocuidado. Rosa, ele é um evento que já existe desde 1990 e em todo o mundo, todos os países, principalmente os países ocidentais, eles participam dessa campanha, dessa luta que a gente faz e simboliza com o Rosa no Outubro, para a gente falar um pouco sobre câncer de mama. Câncer de mama, como todo câncer, é uma doença grave, é uma doença que o tratamento é complexo, é um tratamento longo, mas é uma doença que tem uma grande chance de cura, principalmente quando você faz o diagnóstico nos estágios iniciais da doença. Em 2021, foram registrados 607 novos casos de câncer de mama no Estado, com 221 vítimas. Já no ano de 2020, foram 496 mulheres diagnosticadas com câncer de mama, com 201 vítimas. A coordenadora da saúde da mulher da CESAP alerta para alguns cuidados para evitar a doença e que ajudam no diagnóstico precoce. A forma primária são os cuidados gerais que nós mulheres temos que ter, no sentido de reduzir o tabagismo, reduzir o álcool, de ter uma atividade física regular, de ter uma alimentação saudável, de evitar exposição a radiações. O autoconhecimento é importante para que as mulheres conheçam a sua mama. É preciso olhar, apalpar, sentir, no sentido de que, ao observar alguma alteração, que possa procurar o serviço de saúde. É preciso olhar, apalpar, sentir, no sentido de que, ao observar alguma alteração, que possa procurar o serviço de saúde. É preciso olhar, apalpar, sentir, no sentido de que, ao observar alguma alteração, que possa procurar o serviço de saúde.